Hoje com sinceridade eu acordei com uma vontade de cuidar de mim Me levar para um passeio sem pisar o pé no freio, sem pensar no fim Arruma minha gaveta, bota tinta na caneta do meu coração Escrever um eu me amo cada vez que a voz do mundo me disser que não Ler um livro, colher flores pra te dar quando tu fores flor no meu jardim Animar essa pessoa que andou vagando à toa mas que mora em mim Quando eu mudo o mundo, muda, cai na minha dança Se eu mexo no meu mundo o resto se balança Muda tudo, o tempo todo feito uma criança O que não muda nesse mundo é somente a mudança